Trollando aleatórios com deck 1.6, só vamo Aqui dá pra defender fácil, mas tava vindo Minas Gerais e já tá com a zaga do Vasco Ele não tá entendendo nada, já tá com o negão palmeirense junto com os coronavírus Ele tá com a guarita muçulmana junto com o Leôncio E a intenção desse deck é ser chato e não é, vai ser chato Que que ele fez ali, mano Uau, pega no meu Sai Minas Gerais Isso aqui tem que dar certo alguma vez na vida Pô, vai dar certo sim, vai dar certo sim Vai coroa Eu dei mais dano nele do que ele me deu Lá ele Já tá com o negão palmeirense de novo, ele vai ficar louco Ele já tá louco, ele tá muito louco Lá vem o Leôncio de Boa, já tá com as águas do Vasco evoluídas Ixi, o Vasco vai comer ele Lá ele Sai, sai, os caras me estupando Já metemos no primeiro, vamo meter no segundo Eu tô com tesão desde cedo Já tá com o cocô da Eletropaulo aqui Ixi, filho, que que é isso? Já tá com o meu pau logo no começo Ah, ele é ativador do rei, cara, você é idiota Ele tá com o pote da Eletropaulo junto com a Jade Picon Bota fogo, bota fogo Só uma marretada, só uma marretada Filha da pô Você quer o mouse? Fira Eu não fiz isso Meu Deus, é muita burra Não ri é de mim não, acidente acontece Sai de baixo Eu taquei 85 cartas pra defender um guiname alatado Essa foi fácil Fora do show Ele taca o leão, se eu taca o meu pau Ixi, coitado Achou que ia defender a Jade Picon? Tomou uma paulada Eita, peraí, doido Vamo saber brincar, vamo saber brincar Quebrando esse pote da Eletropaulo Já vou tacar o meu negão palmeirense É, não adianta de porra nenhuma Mas valeu a pena tentar Meu Deus, eu sou o Dê negão palmeirense? É isso mesmo? Racista Eu acho que ele não gosta de um negão não Ah, ele tem a Jade Picon, onde é que tá explicado? Mas o que que é isso? Nossa, ele usou todo o cérebro dele Ele continuou usando todo o cérebro dele Ele tacou o pau errado Ele não sabe usar pau Pau tortão, hein, filho? É assim que se joga o pau Minha família escutando isso lá na cozinha Nossa, mas a toa dele tá muito meada, meu filho Desiste, desiste Faltar 20 segundos E eu tô praticamente com vida cheia aqui, meu filho Taco o pau Eu vou ficar só tacando o pau lá, mano Mas tem esses guindamilatados enchendo o saco também Muito bem, obrigado Eu não tava nem jogando o cérebro Eu podia ter levado a toa só com o pau, né? Só pra encher mais o saco Mas eu não pensei Já metemos no primeiro Metemos no segundo Vamos meter no terceiro agora Eu só não posso ser metido, né? Esse claudec aqui, mano Por que não ser o negão? Agora sim, meu negão Já tá com o negão palmeirense Junto com o cocô do diabo Tá vendo a feminista que tá com os coronas Só que tem um depilador logo atrás, mano Ih, depilador Ele defendeu com o dragão do capeta Ele não tá com o deck de lava-hold, não, né? Porque ele tem depilador Negão palmeirense Tipo assim, como que eu defendo o negão palmeirense? Não tem o que eu fazer Haha, vou tomar umas negãozadas Defendi tranquilamente com a zaga do Vasco Olha a pedra Você acha que eu vou conseguir defender esse cara? Ah, tá Vai atacar, filho Quero nem saber disso aí Vou defender muito com o cocô da Flores Cocô do diabo Cocô da Eletrovale Cocô do sei lá daquê Eu acho que eu vou ter que tá fazendo uma coisa absurda Será que dá certo? Oh, se todos os esqueletos Ah, mano Todos os esqueletos foram pra lá Pô Ih, dá nada, filho Dá pra virar o jogo Será que dá certo? Será que dá certo? Mano, eu acho que ele vai perder Porque ele gastou elixir com o depilador Será que? Nem ferrando É a união do Palmeiras junto com o do Vasco, filho Não tem como Tadinho Meu Deus, mano Eu ganhei 3 siglas com esse deck Que deck é esse aqui, mano? Tá melhor que o meu deck principal Já botei um pra mamar Já botei dois pra mamar Botei o terceiro pra mamar Tá fácil Eu tenho que falar Tá fácil Não achei fácil Se eu falar achei fácil O povo vai falar que eu tô acompanhando o Rick, mano Uma vez que eu falei Achei fácil um vídeo O Rick comentou Como é, amigo Teve um vídeo que o Rick falou Tu, Tony É que é uma fala minha Eu, Rick Uma best friend, mano Os caras querendo que nós joga xão Calma, aí, doido Ele tá com a pepequinha Eu defendo com a zaga do Vasco Ó, pirocu Que deck íntimo do inimigo é esse, mano? Pepequinha, pirocu Tentar ativar a torre do rei Ô, pô Nossa, eu vou ter que jogar o quê aqui, filho? O que eu sei? Elon Musk Uma vez disse Eu quero gol Achei muito fácil, mano Não consigo mais falar Vai Palmeiras Só faltou Minas Gerais nesse deck Ia ser perfeito Ele tem africano Mas eu tô preocupado É com o Enzo aqui, mano Defender aqui com os Corona E você vai Congela, congela Antes do dash Boa, pô Tá Dá pra ganhar Ô, filha da... Já tá com o meu pau Com a zaga do Vasco Defendemos o casaco Estão muito bem, ó Só falta o Ningão Pão Menense Ali pra ele vai Daquela torre Qual é o meu plano? Defender essa torre Tá vindo o Bela e Belinha? Eu vou tacar você E defendemos tranquilamente, né? Mano, eu não sei defender Bela e Belinha, cara Tá de boa O plano tá de pé Já tá com o Ningão Pão Menense E vamos vendo o que ele vai... Oxi Tá, não foi tão ruim assim Porque eu gastei só 4 dele cheio Ele gastou 6 Eita, ele gastou mais... Meu Deus Ele gastou muito lixir Pra quê, mano? Ele não vai conseguir levar essa torre Então eu tô suave aqui Tô suave na nave Vou tacar o Ningão Pão Menense aqui Eita, 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 eita Ele tá ferrado, filho Tá ferrado? Não tá não Taca o meu pau no super choque Junto com a Zaga do Vasco Ele tá com o Cazaquistão Já defendemos com os coronavírus E vou tacar o meu Ningão Pão Menense aqui Ele só não pode levar aquela torre Só tenho que defender E levar aquela torre Mas ele tem a Bela e Belinha evoluída É uma desgraça Tá Boa, Ningão Eu te amo Agora é só defender Ele tá com a Africana Junto com a Bela e Belinha evoluída Eu vou ter que fazer o que eu sei aqui, mano Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Perdi a torre Perdi Eu perdi muito Eu perdi muito Eu perdi Não perdi Tá com a Zaga do Vasco evoluída Maravilhosa Ele tá com a Zaga que estão do outro lado Já tá com o você, você Tá com o meu Ningão Pão Menense Tá com o coronavírus Mais Zaga do Vasco Ô filha da mãe Pai do filho, amém 10 segundos Eu tenho 10 segundos pra defender isso aqui Mano, eu caguei pra Africana Eu caguei pra Africana Não, pera Defende Pelo amor de Deus, né E Ganhei Quem não me seguir é gay 1, 2, 3, 4 Não tancaram o deck 1.6 Jogar só mais uma Que eu tenho que almozar E você também tem que almozar Já é meio dia e meia Vai almoçar agora Quer dizer, eu não sei que hora você tá assistindo esse vídeo Mas pelo horário que eu posto o vídeo Já é meio dia e meia Então Vamos usar se você tá assistindo essa hora Pô, deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu tô a meia hora jogando E esse cara tá a meia hora me assistindo É um psicopata Ai, esse desafio Muita gente me pediu Jogar com deck 1.6 E jogar com deck 2.6 Já já eu jogo com deck 2.6 2.6 é mais fácil, né Porque 1.6 Eu tô sofrendo aqui Ó o barril do Chaves Ó o negão palmeirense Ó a feminista Misericórdia Como que eu vou defender isso aqui? Tá defendendo Para de drama Já tá com o negão palmeirense Vem cá, vem Ô filho da mãe Cara, espero dar desgraça Eu vou perder isso aqui Tá com os espíritos Misericórdia Que trabalho satânico Gnome com terremoto Ai, que nojo, cara Já tá com o meu negão palmeirense Quero ver ele defender Oxi Parece que me odeia Parece que sabe qual vai ser meu próximo passo Vou tacar meus espíritos já, já Ele tem o negão palmeirense E o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, cara Vou tomar umas cutucadas Ô amigo Você quer que eu dou 3 coroas? É o mais fácil É que ele tem tudo pra defender o meu negão, cara Ele tem a guarita muçulmana Ele tem um tornado Ele tem tudo Olha lá, o que eu disse Nossa, mas ele tomou muito dano com os espíritos ali E eu vou levar essa guarita muçulmana E não vou dar nenhum tapa com o negão palmeirense Tá, vou tacar meu pau aqui Ele tá vindo com o negão palmeirense Já tá com todos os meus espíritos aqui Ele tá com o terremoto também Eu vou tacar você Taca o pau Nossa, que pau perfeito Será que... Tá Bom jogo? Bom jogo nada, filho Ele tá achando que ele vai ganhar E ele vai ganhar mesmo Lá vem duas É duas feministas, meu filho Com o negão palmeirense Já tá com a zaga do Vasco evoluída Calma aí, calma aí Ah, mano, vai matar todo mundo Não mata todo mundo, não Ai, 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 não mata Filha da p... Não tem problema Já tá com o negão palmeirense Ixi, ixi, ixi Um Mais um Ai, filha da mãe Tá com o meu pau Levei todo mundo Tá com a zaga do... Ai, já era Não tem o que fazer Não tem o que fazer Não tem o que fazer Ele tacou o terremoto errado Ele tacou o terremoto errado Será, gente? Será que tem como eu ganhar? Vou tacar o meu negão palmeirense Junto com o cocô da Letro Vale Meu pau Vai, Palmeiras Vai, Palmeiras Vai, Palmeiras Só dois Só dois Não, filha da mãe Defende tudo isso aqui Pelo amor de Deus Ai, não tem o que fazer 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 Ah Maldito Só duas Nossa, mano Era só dois tapinhas Com o negão palmeirense Que eu ia ganhar Mano Acredito Mas tá bom Ganhamos quatro Significa que o desafio Tá cumprido Misericórdia Foi muito difícil fazer esse desafio Mas conseguimos E esse desafio aqui Hum Gostei Já, já eu jogo esse desafio Não sei se eu jogo em vídeo Mas provavelmente eu jogo em vídeo Porque eu gosto de fazer vídeo Entrem no meu clã Ronins303 Um clã de inscritos Entrem no meu clã Munsuma também Que é um clã de inscritos E eu também criei um clã Chamado Porosais Que eu já, já explico mais sobre ele Ixi, não tem vaga Como que eu vou falar pra vocês Entrar no meu clã Sendo que não tem vaga Eu vou expulsar esses caras Porque eu expulso os caras Que tá mais de sete dias Sem entrar, mano Mais de uma semana, no caso Então Se você ficar uma semana Off no meu clã Sinto muito Vou ter que expulsar Pra entrar mais gente Que quer entrar Pera, vai explicar agora Do que vai ser esse clã Porosais Então, esse clã vai ser de membros Mas como não tem ninguém Nenhum membro vai querer entrar Só com ele lá Então eu vou deixar aberto Por enquanto Já já mostro pra todo mundo Todo mundo vai entrar Mas é um clã só pra membros Então eu vou anotar O nome dos membros E vou expulsar aqueles que não são membros Então por enquanto Esse clã é de inscritos Mas quando vai vir surgindo mais membros Eu vou ter que expulsar Esses caras que não são membros E colocando os membros Nossa, eu acabei de liberar a vaga E já tá entrando pessoa Pra vocês verem como Entra na visão do Cidade da Luz Espero que eu tenha explicado direito Espero que vocês entenderem E aqueles que são membros Me chamem lá no Instagram O link tá aí no meu canal Só apertar o perfil do meu canal Lá vai ter o link do meu Instagram Vocês apertam no link do Instagram Me chamam no direct E me mandam uma print Que você é membro E eu vou te adicionar lá Hehe Mas então é isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um vídeo meio doido Mas é isso Eu só faço vídeo doido Pra quem me conhece Então Valeu, falou e foi E até a próxima Tchau